Vamos lá ver como é que correm os Heroes vs Villains Eu tenho que jogar isto que é para ver se subem um bocadinho Os personagens Yeah man, isto é um sótão Eu desde miúdo, estou muito habituado ao calor por causa disso Porque isto aqui é calor extremo mesmo Isto aqui é mesmo calor extremo Olha, aqui não consigo treinar isto, vou ter que treinar... Já me despederam o Darth Maul Vou ter que treinar o Kylo Ren, mas por acaso queria treinar o Maul Estava com a esperança que eles me largassem o Maul Mas pronto, vou correr até eles largarem o Maul Yeah, é chato, malta, é boa da tenso Percebo Percebo perfeitamente Ah, stream à noite, ah, hoje é segunda-feira, claro que sim Estão 30 graus, e aí? Aqui não sei quantos graus estão agora, por acaso Mas como está nublado, se calhar não está tão... Ok, agora lá Temos o BB... Nine, acho viu Ok É, matchup é um bocado chato, não vos vou mentir Mas pronto, como temos o BB9, pode ser que... Se você gostar da arquitetura clássica e o streaming de tortura... Você é in-loque Cuidado como um assortamento de celebridades... Que luta por fé, fortuna e killstreaks... O que é que foi parar o Yoda? O que é que foi parar o Yoda? O que é que foi parar o Yoda? Doc, todas elas Vem Bem Oi 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 oi, o Emi Não está fácil isto Ah, chete, tenho o look por trás Tinha o look por trás O gajo mudou Não, ainda está com o dar-te-mo É a ação G2 Bem jogado Bem jogado Ah merda pá O Yoda fez bem, o Yoda retraiu-se Bem, ainda contou acho Contou como kill assist Espera lá, o gajo mudou Ainda temos um maul Acho que já não temos nenhum maul Matei o Yoda Estou fudido Estava-se mesmo a ver Ainda está um gajo de maul Não percebi o que é que estamos a levar tanto na boca Ah ok Anda cá Este look joga bem Este look tem 196 de rank Joga bem Os gajos da minha equipa também são um bocado nabos Eu queria muito jogar de maul Só que não me deixam jogar de maul E eu não, de kyle eu não sei jogar muito bem E eu não, de kyle eu não sei jogar muito bem Ai 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 man foda-se-me! Epá tou a fazer 1v1 com um gajo. E veio-me um Obi-Wan por trás bro! Epá com caralho meu ia ganhar o gajo. Eu ia matá-lo. Se este Obi-Wan não viesse por trás. Matava o gajo. Que parvo isso mano. Aquele gajo não larga o mal Consegui parar o Obi-Wan Os gajos da minha equipa não estão mesmo a fazer nada Isto está a ser incrível O pessoal está todo escuro de novo Está morto? Estou com o teste Estou com o teste Tinha o outro atrás, o Chewbacca Mas vou conseguir upar o Kylo Ren Está morto? Estou fodido, não sei se eu estou ali Estou fodido no último que está ali Quanto GG Não conseguiu upar o Kylo Que miséria de equipa esta Para eu ficar em primeiro na minha equipa É porque alguma coisa está muito mal Eu fui o único gajo do DarkSide Que apareceu no score Reparem bem Não bro, não vi Por outro lado ainda bem que me calhou o Kylo nesta Que assim ao menos consigo treinar a coisa na outra Chato, vocês estão muito parados Eu gosto quando vocês conversam Quando vocês participam Quando vocês ficam assim caladinhos É uma coisa que me chateia um bocado Estás a comer gelado? Então o que é que se passa com isto? Ganhaste o Star Wars quando? Como assim bro? Ganhaste o Star Wars quando? O que isso quer dizer? Scarif Há quanto tempo? Mas como assim ganhei bro? Comprei Desde que saiu em 2018 Já não lembro quando é que este jogo saiu Eu não acredito que estes gajos me roubam sempre o gajo com o que eu vou jogar Isto é paranormal Pá se calhar vou jogar de luke É o mais farto que eu tenho Não sei se é o iodo Tem tem mas esta loja já não existe acho eu Tenho que apagar este comento Ai é caralho isto está mesmo Isto está mesmo lixado hoje De manhã havia muito mais players do que agora Vai-se lá saber porquê Isto é o mal do Heroes vs Villains Até parece que vocês estarem a escrever no chat me desorienta a gameplay Não sei se isto vai dar Joga Star Wars poderoso Ainda bem Foda Faltam dois gajos na outra equipa e ninguém sai nem entra Ah nem é epic pois não eu já o comprei à boé Já comprei este jogo desde que ele saiu basicamente Mano como é que em 50 mil pessoas não aparecem dois gajos para jogar isto Mano é impossível Acho que vou ter que sair e entrar da lobby Oi o gajo largou o ioda Vem goda obrigado Acho que ele saiu na verdade Pronto é isso Entraram três Agora está três para três Pronto entrou um gajo na equipa deles Oh gajo Faltam só um gajo agora Pronto Estão os quatro O gajo largou o ioda Que era aquilo que eu queria O Darth Maul Eu quero jogar com o Darth Maul Que é para poder subir para 25 Porque assim que eu subir o Darth Maul para 25 Consigo pôr-lhe as cenas no máximo Os cartões Percebem E eu tendo o Darth Maul no máximo Este gajo dava-me jeito de jogar a 20 ou assim Para poder pôr esta merda a três Que esta carta é de 15 E é uma carta que é da última Caso o ioda com o capacete fique estranho Aí amanhe Temos um veteran Maul Oh gajo Pronto temos um gajo que é experto no Maul Bom, bom greco Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. O que é isso? Foda-se, já é isso, vai Matei o vader, bem jogado, ta aqui um kylo Matou-me, falta um Ah, isto não está fácil Bem jogado, 3 para 1 Foi muito rinhido este jogo Perdemos, perdemos mas perdemos bem Pedro, obrigado Ficamos, ficou 3-0 Não foi nada mal este jogo, foi bastante equilibrado Ah pá, o Gamby, o que é que eu digo Eu não tenho muito mais a dizer Olha, mesmo assim Eu o Luke e o BB9 Foda-se, o BB9 fez bué O BB8, desculpem O BB8 fez bué coisas Mesmo assim E passei o Yoda para 17 Agora quero ver se passa o Maul para 23 O Yoda agora já consigo metê-lo com aquela cena de damage reduction Que é bué da bom Isto, eu estou a treiná-los que é para depois poder jogar isto em Supremacy e conseguir tipo aguentar-me bem Sabe? Tipo por exemplo, o Yoda tem uma carta em que ele recebe menos dano E essa carta só dá, só desbloquei a partir de 15 Pai, eu desbloquei a 15 Dei-lhe upgrade nessa carta Para... Para nível 1, agora já lhe posso dar upgrade para 2 e depois 3 e pronto E depois só ao 25 é que consigo dar o 4 que é 8% de menos dano Pá, mas é fixe, meu Faço um ponto de exclamação aos jogos, malta Para saber que jogos é que estamos a jogar e para saber onde nos comprar Ok, temos uma Haydn, ok? Um Grievous e um coisa E um Vader, ok Contra o quê? Ah, esta em princípio é tranquila Anakin, Rey, Obi-Wan, Luke Ok, é tudo, é Light Saber Ezer Acho que conseguimos, acho que conseguimos ganhar isto Acho Bora Bom push Gottem Outra Los Dos Force Dos 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 Aia, mano. O Obi-Wan usou-me o Mind Trick. Porquê que houve um gajo que saiu, bro? Mano, o Obi-Wan usou-me ali o Mind Trick dele e a Rei usou-me a cena dela e eu fiquei todo debaralhado. Vou ver com as duas merdas ao mesmo tempo. O Luke anda ali a correr feito no gente. Está aqui um Kylo... A Morte. Matei. Anda Luke, vamos embora. Primeiro jogado. Eu sou lixado, não esqueçam lá isso. Aia, mano, estou a trucidá-los todos. Mano, estamos a derretê-los completamente. Estes gajos nem fazem nada. Eu vou desculpar. Então, eu estou pronto. Bom, e outra vez a merda da cena do Obi-Wan. Tem de sair daqui. Não, não. Não, não. Não, não. Não está fácil isto Ela vem atrás de mim Yoda, cuidado É uma vez que me falaram Que muitas vezes eu me deixei O guia vai pensar em muitos Números deles ainda precisam ser eliminados Que azar bro A 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 Mano este look estava furiosíssimo A 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